Vá lá, paixão! Uuuh, usa! Desculpe, viu? Bravo! Vai pro outro! Ai, meu barco! Você é depois, viu? Senta lá! Opa, é nada, eu aqui estou de novo Foi a saudade que me obrigou a hortar Quem foi criado pelo braço desse povo Ele é o tocante que nunca pôde acostumar Você bem sabe a razão que eu fui embora Eu te jurei de nunca mais voltar aqui Aô, tonto, 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 tonto